Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje eu vou falar para vocês da fruta do milagre ou fruta mágica. Por que ela tem esse nome? Porque toda vez que a gente ingere a fruta, eu vou pôr a foto aqui, é uma fruta vermelhinha e ela parece até um grão de café, lembra um grão de café? Ela engana as papilas gustativas e tudo que é ácido e tudo que é amargo fica doce. Então quando você for comer uma coisa ácida, um limão, uma coisa amarga, você meia hora antes você come a fruta do milagre e tudo fica doce. Ela engana o nosso cérebro. Ela é muito boa para você que às vezes tem que consumir algo que é muito ácido, algo que é amargo. Ela é muito curiosa e ela é muito legal para quem tem diabetes, que não tem o costume de comer doce e as coisas ficam doces, então é muito bom ter. Você pode plantar ela tanto em vaso, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, como no chão. Ela é uma planta excelente, é uma frutífera excelente. Por que? Porque ela fica baixa, ela fica mais ou menos até um metro e meio, dois metros no chão, no vaso, conforme o tamanho do vaso ela vai ficar menor. E ela frutifica o ano todo e ela é muito bonita. Qual que é a reprodução? Através de sementes e através da muda. Então essa muda aqui eu paguei lá no Pomar, na floricultura das minhas irmãs, 55 reais. Geralmente é por encomenda, a gente não chega nas floriculturas e tem, que é uma novidade aqui no Brasil, nos outros países ela já é bem comum. Toda frutífera, em vaso, nós temos que fazer poda após a frutificação, porque senão o que acontece? Ela frutifica, depois ela para de frutificar. Eu falei muito sobre isso, quem se interessar, eu vou deixar aqui até a playlist minha, aqui do Youtube de frutíferas, eu vou deixar o link da playlist de frutíferas aqui embaixo e no card, porque lá eu planto a mora, a linda minha filha, linda ama a mora, eu plantei no vaso, eu ensino a plantar no chão, eu ensino a fazer manutenção de Pomar, até se você souber, quem gosta de Pomar, de frutíferas, pode até compartilhar esse vídeo, a pessoa vai gostar muito. Tem muita informação de adubação, de poda, de Pomar, é muito legal. E como que a gente vai plantar? A gente vai fazer aqui na prática. Você compra a fruta do milagre, você não vai plantar ela num vaso grande de uma vez, por quê? Uma das exigências das frutíferas, além de sol, é que você sempre melhora o substrato, então você vai passando aos poucos para um vaso maior, para melhorar a nutrição da frutífera. Então a gente não planta no vaso grande, a gente vai plantando aos poucos nos vasos. Ah, Ana, eu queria num vaso bonito, vietnamita, ou de barro, de fibra grande. Aí o que você faz? Você faz como eu, planta num vaso, até nesse aqui mesmo, e camufla. Este amora eu fiz dessa maneira. Então eu plantei no vaso, eu coloquei ela dentro de um vaso de barro grande, e coloquei num vaso assim, dentro. Então eu camuflei ali dentro, eu não plantei direto, eu fiz uma camuflagem parecendo que estava no vaso de barro plantado. Eu não vou plantar num vaso grande, eu vou plantar nesse aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a brita, eu gosto de colocar o prato com areia, porque se escorrer, então escorre aqui, né? Eu tenho que sempre manter a água abaixo da areia, para não dar o mosquito da dengue. E a minha rega fica mais facilitada quando eu pôr esse pratinho. Daí eu vou tirar sem desmoronar o bloco. Então aqui, ó, como uma forma de bolo, eu tiro sem desmoronar. Se você ver que vai desmoronar muito o bloco, o que você faz? Você corta o recipiente, tá? Então vamos tentar tirar o mais, o bloco maior possível. Ó, já peguei aqui bastante, ó. Vai morrer? Não, não morre. Mas ainda mais que eu vou colocar em raizador. Todo plantio eu gosto de colocar em raizador. Daí, não morre, mas às vezes pode desidratar com mais facilidade, quando desmoronar o bloco. Aí eu coloco o substrato. Ó, eu coloquei o terral plantio. Se você não tiver, você pode colocar, pode aproveitar da própria planta também. E se você for fazer o seu próprio substrato, o vaso é maior, ó, duas partes de terra boa, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de esterco de gado ou humus de minhoca. Beleza? Não deixa de colocar areia pra não ficar compactado o substrato da planta. Então vamos colocar aqui um pouco da terra que ela veio. Não. Porque ela já tá ali acostumada. E nós vamos fazer agora o plantio. Nós não vamos colocar nem muito lá embaixo e nem lá em cima. Um tanto assim tá ótimo. E nós vamos acrescentar mais o substrato. Ó, no meio certinho. Depois, como que vai ser a manutenção disso aqui? Você vai manter levemente úmido. O excelente dessa planta é o que? É que ela não precisa de sol o dia todo. Você pode colocar ela em quatro horas de sol. Ela, a jabuticabeira é dessa maneira. Agora, as outras frutíferas, no mínimo seis horas de sol direto por dia. É uma planta de porte pequeno, ideal, excelente para vaso, tá? Essa substância que ela tem, que engana as nossas papilas gustativas, se chama miraculina. É muito legal essa planta. Agora, a gente rega bastante. Todo replantio a gente rega bastante, ó. A gente vai regar bastante. E já vem com adubação. Esse adubo que eu coloquei aqui, que foi o nutriófio, ele é um adubo em raizador. Então, eu já faço a adubação e o enraizamento, né? Para mim ter garantia que vai enraizar rápido e as raízes mais grossas, melhores. Então, eu gosto de colocar ele por isso. Já aduba e já coloco o enraizador. Quanto que eu vou adubar novamente? Conforme o adubo que você usou. Por exemplo, se é de 15, 15 dias, então daqui 15, 15 dias. Daí, eu vou colocar ela no sol na parte da manhã. Mas, posso colocar no sol o dia todo também. Aproveita, se inscreve no canal. Porque os vídeos estão muito legais. E se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Se você quiser saber a brotação, como que está indo a minha fruta do milagre, não esquece de me acompanhar lá no meu Instagram. Muito obrigada por você ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho